Olá, leitores do Mais Liberal, esse domingo eu reservei de novo para a gente falar sobre os robozinhos que continuam atrapalhando todo o serviço que a gente está fazendo nas nossas redes sociais. São os russos, gente, que conseguiram descobrir a técnica para invadir, a palavra é essa, invadir o sistema operacional da plataforma do Facebook, que aí eu falo Facebook, WhatsApp e Instagram, mas sobretudo no Instagram, por quê? É a rede que mais cresce, é a rede do momento, então eles estão ali fraudando todo o sistema. Eles continuam oferecendo para você ganhar mais seguidores e interagir mais com os outros perfis. O pacote geralmente é assim, curta mil stories, visualize mil stories, interaja com mil stories no intervalo de 10, 15 minutos, por aí, até menos que isso. É um robô fazendo isso e aí as pessoas se empolgam com isso, não é? E vão contratar esse sistema, que aí não é o perfil manualmente que começa a agir, mas sim os robôs que operam. O que que acontece? Todo aquele conteúdo que você faz começa a ser entregue para esses robôs. E aí o nosso conteúdo para de ser entregue para pessoas reais. O que que acontece? O nosso engajamento desaba. É muito fácil identificar esses perfis. Primeiro, do nada, um perfil que tem milhares de seguidores começa a curtir ou mandar emoji ou mensagem que não tem nada a ver com o que você está postando. Desconfie. Segundo, esse perfil que você não sabe a origem dele, nem porque ele está ali, não te segue. Então, como ele está interagindo contigo? É um robô fazendo isso pelo perfil. Não é que o perfil seja um perfil fantasma. Não, por exemplo, pode ser a France que comprou o sistema de automação fazendo com que os robôs façam o meu serviço de interagir, comentar, curtir com os outros perfis. Mas eu não estou fazendo isso manualmente. Eu contratei uma automação, um sistema que invade mesmo o algoritmo do Instagram para fazer esse serviço para você. A partir disso, gente, eles começam a receber o nosso conteúdo. As máquinas começam a receber os nossos conteúdos que deixam de ser entregues para seguidores reais. E o nosso engajamento desaba, porque vai para robô, não vai para pessoas reais. Isso está atrapalhando o engajamento, o trabalho braçal de quem está aqui levando a sério mesmo o Instagram ou o Facebook. Porque muita gente está aqui para uma marca pessoal, sim, mas também para fazer o seu negócio aparecer no volume maior de pessoas. Então, vamos juntos denunciar. Vou ensinar mais uma vez. Você vai ali em cima nos três tracinhos e vai aparecer a opção denunciar. Denuncia como spam. Pronto. Você já está fazendo um bem às pessoas de verdade, às pessoas reais e honestas. Bom domingo para vocês e Feliz Natal. Até domingo que vem.